Ao fundo se encontra o bairro de Nuevo Mundo, que fica ao lado aqui, os prédios, mais à esquerda. Ainda é o bairro Lindóia, pois não é um bairro muito grande, é um bairro de colonização alemã também. É um bairro considerado cristão. Existe um hino do bairro. São pessoas muito conservadoras, embora parecerem alemães, descendentes de alemães. Estamos a 15 minutos do centro de Kotsch, de autobus a 20 a 30 minutos. Corto. Corto.